O empresário e patrono do Vilanculo Futebol Clube, em parceria com a esposa do administrador de Vilanculo, ofereceram material diverso e alimentos à pediatria do Hospital Rural de Vilanculo. O objetivo é melhorar as condições de atendimento a crianças naquela unidade sanitária. Dito que a primeira condição para uma criança recuperar rapidamente a sua doença é ela ter boas condições e estar num local que transmita confiança e alegria. E penso que este gesto nosso, de colorir um pouco mais a copa da pediatria, irá contribuir para que as crianças rapidamente recuperem-se. Tentamos dar um pouco de vida àquela sala e um pouco de vida também para as crianças que estão lá sentirem-se acarinhadas, sentirem, portanto, com condições de recuperar. Antes precisa do nosso apoio e agradeço mesmo para os interessados. Devemos ser unidos, devemos apoiar para ver se as crianças não estão juntos. Veja lá hoje crianças de paz, com soro, mas esqueceu todo o sofrimento, foi muito desacredido. A oferta foi acolhida pelos profissionais daquele hospital. Eles dizem que vai ajudar a dar outro aspecto àquela unidade sanitária. Há muito que nós não tínhamos uma sala organizada apropriada para as crianças passarem refeições. Agora já temos menzinhas, já temos cadeiras, é um ambiente favorável para elas poderem passar as refeições. É uma iniciativa bastante global. A Mogi considera este gesto uma ação nobre, daí convida um empresariado local a juntar-se a causas sociais. É incentivar aos outros empresários, aos outros jovens que têm condições para fazer este tipo de atos sociais para que façam, porque é isto que vai contar no futuro do nosso país e para as gerações vindouras. Além dos munícipes desta vila, o Hospital Rural de Vila Ancúlio recebe pacientes do norte de Inhamban e de Machanga, a sul da província de Sofim.